De janeiro até o começo de outubro, mais de 87% da meta de expansão da oferta de energia elétrica para este ano foi atingida. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério de Minas e Energia. Nesse período, entraram em operação comercial 5.266 megawatts de energia nova. A meta é adicionar ao Sistema Interligado Nacional 6.000 megawatts neste ano. Do total gerado em quase 10 meses, o destaque, segundo o Ministério de Minas e Energia, foi a geração de energia limpa e renovável. Mais de 40% foram gerados por usinas hidrelétricas. As usinas eólicas foram responsáveis pela geração de mais de 33% da nova energia ofertada ao Sistema, com 1.164 megawatts produzidos até o começo de outubro.